Do jeito que eu fiquei, e que tudo ficou Uma tristeza tão grande As coisas mais simples que você tocou A nossa casa querida, já estava acostumada Guardando você As flores na janela, sorriu, cantavam Por causa de você Olha, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida, o sonho Nós somos o amor Entre meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Me levar outra vez Me abrace Simplesmente Não fale, não lembre Não chore Meu bem Ai, você tá vendo o sol Amém 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 Amém